Oi, meu nome é Karol, tenho 26 anos, sou formada em comunicação social com habilitação em publicidade, porém eu nunca atuei na área de fato. Eu acabei me enveredando a lei pela produção cultural e hoje em dia estou prestes a acabar minha segunda graduação em produção cultural. O ponto aqui é que em ambas as áreas eu não precisaria obrigatoriamente ter um diploma para poder atuar. Conheço pessoas que não foram para a área acadêmica e atuam muito bem nas duas áreas. Conheço pessoas que têm diplomas e igualmente atuam muito bem nas duas áreas. Isso porque são duas coisas que você aprende muito no cotidiano. Não quero desmerecerem um diploma, porém não posso negar que são duas profissões que realmente a prática é muito importante. A questão aqui é que tudo é uma questão de escolhas. Eu decidi que eu iria fazer esses cursos e tenho esse privilégio de poder fazer e, enfim, ter essa vida. Beleza. Vocês podem não estar entendendo nada de eu ter começado a falar sobre isso e aí eu vou puxar para a literatura. Por quê? Quem me conhece sabe que eu simplesmente sempre fui uma pessoa que não gostava de ler. Eu lembro claramente quando eu era criança e eu achava que leitura era uma perda de tempo. Que eu estaria parada, podendo estar fazendo outras coisas ao invés de simplesmente só lendo. E eu realmente tenho essa lembrança de eu criança pensando isso. Lá pelos meus 21, 22 anos, eu decidi que eu ia tentar criar um hábito de leitura. E eu lembro claramente a tarde que eu decidi isso e a forma como eu descobri o booktube. Era muito doido pensar na época que existiam pessoas que falavam sobre livros. Quando eu julgava que ler não era uma atividade legal. Não sei. Eu simplesmente não gostava. A partir daquele momento, o mundo se abriu. Todo aquele clichê de que a literatura é um mundo, que você pode viajar e conhecer personagens, fazer novos amigos. Eu passei a entender aquilo. Passei a ter o costume e o gosto pela leitura. Naquela época, as pessoas próximas a mim, elas não liam. A única pessoa, mais ou menos próximo, porque pasme. Antes de conhecer Norby, eu não ia com a cara dele. Simplesmente. Eu não gostava de Norby. Mas aí, as coisas foram acontecendo, acabou que a gente passou a conviver mais. Levei um tapinha na cara, porque Norby é uma opção maravilhosa, melhor pessoa. E aí, eu descobri que Norby também gostava de ler. Eu fiz a massa, né? Eu leio, ele lê. Vamos falar sobre literatura. Vamos trocar ideias. Gente, acreditem. O primeiro problema surgiu aí. Por quê? O meu gosto literário é muito diferente do de Norby. E aí, a gente quebrou a cara. Porque, assim, por mais que a gente lesse livros, eram livros muito distintos. Por mais que a gente pudesse trocar ideias, a gente nunca estaria falando dos mesmos livros. E aí, entramos em um impasse. Resumindo a história, eu convenci Norby de fazer o canal, simplesmente porque eu pensei. Será que na internet, nesse mundão de Deus, não existem pessoas que têm um gosto parecido com o meu? Porque é muito estranho. Eu tenho um amigo, que a gente tem gostos em comum, e a gente não lê livros parecidos. Que coisa louca, não é mesmo? Essa coisa da escolha, de você ler o que você gosta. É muito, muito, muito louco isso. E aí, convenci Norby e tal, começamos o canal, e começamos a falar, dentro das nossas experiências e do nosso repertório, as nossas leituras. A gente não fazia a mínima ideia onde é que isso tudo ia dar. Hoje, três anos depois, eu fico muito feliz por ter encontrado pessoas que pasmem, tinham gostos literários semelhantes, mudaram com a gente ao longo desse tempo, porque, enfim, os gostos também mudam. E é muito doido, né, esse negócio da internet, porque cada um tem uma opinião, cada um lê uma coisa, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. É muito sobre vivência também. As referências que a pessoa tem na vida, né? E é uma loucura, é uma loucura. E aí, por mais que eu não tenha ido pra área de publicidade, assim, atuado, né, na área, eu fico pensando, lembrando das minhas aulas, que os professores sempre falavam que a gente tá numa era de muito de opiniões. É muito comum você querer comprar um produto que seja, ou contratar um serviço, e você ir atrás de comentários de pessoas que já compraram ou já usaram aquilo. E você pode não conhecer aquelas pessoas, mas eu tenho quase certeza que você vai ser influenciado por isso. Você vai pensar duas vezes se você quer comprar um celular, e uma pessoa falou muito mal dele. E aí, quando a gente traz pro lado de influenciadores, a coisa fica mais louca. Porque existem pessoas que pegam uma câmera e dão suas opiniões sobre coisas. E as pessoas seguem isso, e as pessoas se sentem influenciadas por isso. Eu acho muito bacana, e acho muito doido. Ao mesmo tempo, eu já falei isso, mas enfim, é porque eu realmente acho muito doido. Mas estamos aí pra isso. Acaba que são consumidores, porque nós somos, né, consumidores, que estão dando suas opiniões para outras pessoas que se interessam, muitas vezes, e estão afim de trocar ideias, e trocar essas vivências e experiências. Enfim, procurar novos livros e indicar novos livros. Porque não é uma coisa unilateral que acontece aqui. A gente traz livros, e a gente também já conheceu muitos livros por indicações de outras pessoas. Assim, tanto criadores de conteúdo, como os próprios inscritos. E isso é muito mágico. Sério. Acho que, na verdade, é o intuito disso tudo. Porque eu não podia estar a minha vida lendo, e ter só Norby, que não lia os mesmos livros que eu, pra comentar. Então, que ótimo que a internet existe. E aí, ao longo desses três anos, é muito doido pensar tudo que já aconteceu, e escutar, e ler todos os relatos que a gente recebe semanalmente, praticamente, de pessoas que se inspiram, ou que leem mais, porque viram o vídeo da gente, por exemplo. E é muito louco também, porque eu fui influenciada. No início de tudo, lá em 2015, não foi 2015 não, foi antes, mas enfim, eu não lia. E aí eu descobri um mundo, assim, enorme, de pessoas que têm opiniões diferentes, gostos literários diferentes. Eu não acredito que exista livro bom e livro ruim. É tudo uma questão de opinião. Eu posso achar um livro bom, outra pessoa vai achar ruim, e tá tudo bem. Eu acho que existem essas divergências, inclusive, em todos os gêneros literários. E, gente, leiam o que vocês quiserem. Eu não devia nem estar falando isso agora, porque não tá no roteiro. Mas, sério, a gente tá há três anos falando isso aqui. E é muito ótimo a gente ter esses relatos, a gente perceber que, apesar de a gente ter uma literatura super quadrada ainda, de homens brancos, cis, héteros escrevendo, a gente tem um pouco de representatividade, ou a gente está caminhando pra isso, de pessoas gordas, negras, mulheres, trans, estarem sendo representadas. Isso é muito importante. Quando a gente encontra alguém que consegue se ver num livro, isso é muito bacana. Muito, 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 assim, sem palavras. Pra definir as possibilidades que a gente tem dentro da literatura. Eu acredito que eu definitivamente não preciso de um diploma pra estar expondo a minha opinião na internet. O intuito principal aqui é a gente compartilhar. Se você parar bem pra pensar, o YouTube é uma plataforma onde pessoas criam conteúdo pra outras pessoas. São vivências, são experiências e são trocas. E isso é o lado mágico de tudo. Esse é o verdadeiro objetivo disso, sabe? E eu não preciso de diploma porque eu não tô fazendo uma crítica literária, no sentido da estrutura. Eu não tenho, nesse sentido, eu não saberia nem falar isso, na verdade. Eu não tenho conhecimento para fazer algo nesse sentido. Eu estou aqui expondo a minha opinião e esperando que pessoas criem uma troca de opiniões comigo, pura e simplesmente. Aí eu já tô supondo que algumas pessoas vão questionar os publicitoriais. Pra quem não sabe, algumas pessoas são pagas para demonstrar suas opiniões, blá, 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 blá. Beleza. Quando eu vou pras minhas aulas agora de produção cultural, e aí eu vejo consumo cultural, que é uma coisa muito subjetiva, vocês não têm ideia. Aliás, vocês devem ter ideia, né? Tipo, eu tô precificando um serviço. É basicamente isso. Um serviço, um produto cultural. E, assim, não existe uma fórmula. E aí eu posso dizer que existe um trabalho por trás, tem gasto de tempo, né? Gasto de dinheiro, porque, querendo ou não, é um investimento que a pessoa faz. E cada pessoa vai saber de si, certo? Eu vou estar precificando o que eu acho. Eu, por exemplo, trabalho na área de música. Eu não tenho... Aliás, eu não tenho, não. Eu tenho, mas eu não devo chegar pra uma cantora, por exemplo, e falar, Ah, olha, esse orçamento que você me passou, eu acho que o seu cachê não merece isso. Gente, quem sabe do seu preço é a própria pessoa sempre. Lógico que tem que ter uma noção? Tem que ter uma noção. Mas vai de cada pessoa. E aí, como eu falei, são pessoas simples. Qualquer pessoa vai chegar, olhar pra câmera e vai falar a opinião dela. Só que nesse processo, ela vai acabar criando um público. E o diferencial é exatamente esse público. É o quanto você está disposto a pagar pra uma pessoa que vai trazer um público que, pra agravar a situação, é cativo a essa pessoa. Então, assim, resumindo a história, a gente tá num país livre, tanto pra pessoas que cobram, como pra pessoas que pagam. Dos dois lados, a gente precisa ter uma noção, mas cada um sabe em si. E isso aí, eu não vou entrar nesse mérito, porque é isso. É uma junção de fatores inúmeros que vão determinar essa precificação. E é uma coisa, repito, muito subjetiva. No final das contas, acaba sendo uma mensagem repetitiva, porque a gente está há exatos três anos falando sobre como a representatividade, a diversidade é importante na literatura, porque o grande barato de tudo é isso. É a possibilidade que a gente tem de escrever inúmeros personagens, inúmeras histórias, inúmeras narrativas, inúmeros mundos. Isso é genial, genial, porque a gente não usa exatamente a internet e as pessoas da internet pra propagar isso, sabe? Essa é a ideia. Pessoas, experiências, vivências, troca. Vamos trocar, vamos se atualizar, sabe? Vamos aproveitar o que a gente tem. Essas armas, eu tenho uma câmera e eu tô dando a minha opinião e existem pessoas que estão afim de ter uma troca. Então, vamos aprender com as outras pessoas, gente. Sério, isso é muito incrível. No final das contas, eu resolvi fazer esse vídeo pra ver se deixava explícita a mensagem. Eu sei que a gente fala há um tempo sobre isso, mas parece que não tá claro. Então, eu queria trazer um vídeo especificamente sobre isso, que inclusive foi um convite de Mona. Ela pediu pra gente se apresentar como pessoa, trazer aqui pra pessoas que me conhecem, pra pessoas que não me conhecem, trazendo a minha experiência de Booktube, que com certeza vai ser diferente da sua experiência com Booktube. E a gente também pode trocar muito sobre isso. E estando aqui o meu convite a outros Booktubers que queiram falar também sobre isso, eu acho que é muito importante a gente, mais uma vez, tentar quebrar essa ideia do preconceito literário, de alta literatura, de baixo literário. Gente, vamos ler, vamos respeitar as pessoas, vamos trocar ideias, sabe? Vamos trocar vivências, vamos compartilhar nossas experiências com outras pessoas, que com certeza a gente ganha muito mais com isso.